E olha só, já estamos prontos para viajar, o Motocacaburet está aqui, já tem até bebê aqui, Rafa, eu emitei, esse aqui foi o mano lá do Criciúma, lá do Criciúma não, daqui do Criciúma, que eu nem estou em Criciúma ainda, ele me deu, colocou aqui, mas não dá para ler, não dá para ler, parece o Motocacachorro, veja só, não sei, não dá para ler, não sei o que é que Criciúma, ah, Motoboyce Criciúma, os caras não se levantam não, veja, bora, já é 10 horas e vocês conversando aí, Olha, 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 vamos embora, vamos pegar frio, vamos pegar frio, vamos pegar frio, Ela vai empurrar a moto aí, agora aqui não tem ladeira não, se lascou, se lascou, não tem ladeira não, todo dia de manhã é isso aqui, agora vamos ver, filma ele empurrando aqui, vai ter que empurrar a moto, Ela tem que empurrar a moto, me ajudar, ela tem que dar um estalozinho para poder pegar, não sei porquê, né, Vamos lá, é o cabeçote, tem que fazer o cabeçote, trocar o quadro da moto, Todo dia é isso aí, agora se ferrou porque aqui não tem ladeira aí, todo dia a gente deixa em algum lugar que tem ladeira, Aqui tá plano pronto, vai ter que puxar, não é no baú não, hein, eu avisei, traga uma corda, não trouxeram corda, E aí tem força, viu, aí tem força, vai, Estamos deixando aqui a Nações Pousada, de frente ao Shopping Nações, com sentido a Gramado, A gente vai para Porto Alegre, só que a gente não vai conseguir chegar em Porto Alegre, acho que vamos dormir em Gramado. Ih, tá frio! Já vim na previsão que esfriar bastante hoje, Gramado é frio pra caramba, então a gente vai sofrer um pouquinho na chegada de Gramado, né? Eita! Passou! Então é isso aí, destino Gramado, não vai ter mais estrada de chão, daqui pra lá vai ser só asfalto, Então dá pra gente andar de boa, E dá pra adiantar um pouquinho, porque queremos chegar cedo em Gramado, pode tirar algumas fotos e tal, Porque se chegar tarde não vai dar pra fazer nada. Churrascaria, acho que não vai dar o nome de churrascaria, churrascaria, Sanda, Sanda Churrascaria aqui, O pessoal vai almoçar aqui, mas eu não vou não, porque eu tô sem fome, Tô sem fome, Eu fui jantar ontem já era 3 horas da manhã, 13 e pouco da manhã, Então quando eu saí de manhã eu tomei café, eram 8 horas na hora que eu tomei café, Então eu estou sem fome. Então o pessoal vai tomar café aqui, eu vou colocar um adesivo lá naquele posto, Porque a gente passou direto no posto. Como aqui não tem lugar de colocar adesivo, eu vou voltar lá no posto, Vou parar lá só pra colocar adesivo, Porque o pessoal vai almoçar aqui, Então como aqui é pertinho do posto, faz parte do postinho ali, Estamos aqui no posto, qual é o nome do posto mesmo? Não sei qual é o nome do posto, mas é aqui na saída de Criciúma, Deixa eu ver se eu acho o nome do posto aqui. Rodorreide, tá ali aí, Rodorreide, E já tem nosso adesivo aqui no Rodorreide, Olha só. Risolito? Cadê Risolito? Aí, aí, Rosena Ventura já está aqui, E ele falou que tem Risolito aqui, Estou procurando Risolito, cadê Risolito? Risolito, cadê você, Risolito? Não estou achando não, hein? Se tem Risolito, tem motocachorro, eles andaram junto? Só se vê ele? É, a... Risolito? Risolito, como é que pode? Você sozinho aqui, sem o motocachorro? Não tem motocachorro, só tem Risolito mesmo. Risolito, motocachorro. Olha aqui, de repente, Viu que mataram esse cara. Cadê? Vai fazer em Porto Alegre, hein? Não tem motocachorro, Também só tem ele aqui com o ensino. Não, esse casal aqui já vi em outro lugar, Mas eu não conheço, só vi em outro lugar, gente. Olha, São Paulo. Esse daqui está em todos, irmãos. Sempre eu olho, ó. Esse grupo é gigantejo. Ah, esse grupo é grande, é. Deixando o posto Rodo Rede. Onde encontramos o Risolito. Quer dizer, o adesivo, né? Vamos pegar a BR-101 sentido gramado. Eita, frio! Tá frio! Eita, esqueci de colocar. A fivelinha do capacete aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Tô andando. Tô não ter que parar a moto pra colocar, né? Fechado pra caramba. Eu já consegui uma vez. Então, se eu já consegui, É porque eu consigo de novo. Aê! Não, entrou não. Demora muito, eu vou colocar. Vou parar e vou colocar. Frescura. Dói meu braço, hein? Vou parar aqui. Palhaçada. Negócio tão simples, hein? Pronto, já foi. Eu falei que era complicado de ver. Na minha cara eu não tinha visto, ó. Motochileiro. Na minha cara eu não tinha visto. Coloquei o adesivo do lado e não vi. É difícil você ver. Você tem que prestar muita atenção. Você tem que parar e olhar minuciosamente pra você encontrar uma pessoa. Mas eu já encontrei. Tá ali. Motochileiro. Tentaram até arrancar aqui. Sei lá o que fizeram aqui. Acho que tentaram arrancar o de cima. Acabaram arrancando ele um pouquinho aqui. Tá aqui. Alfredo Souza. O adesivo dele é bom. Tentaram arrancar, mas não conseguiram. Tentaram arrancar, mas não conseguiram. O adesivo dele é bom. Chegamos em mais uma praça de pedágio. É a segunda já de lá pra cá. Olha só a quantidade de motão que tem por aqui, velho. Aqui passa muita moto. Olha lá. Tanto indo pra lá, como pra lá. Tem um grupo ali parado ali na frente. E esse grupo toda vez que a gente passa ele para. A gente vai passar por ele agora. Depois ele passa de novo. Ali tem um grupo que tá indo voltando, né. Grupo de só motão, velho. Só vê moto grande. Aqui no sul você não vê moto pequena, velho. Olha aí, passou ali. Ele tem tag, velho. Não foi que passou ali. Ou ele passou aqui? Acho que ele passou aqui. Aqui tem umas cabines que é... Que é por aproximação. Aí você chega, aproxima o cartão e já... E já passa. Só moto grande. Eu só vi uma pequena. Até agora, uma. Voltei. Rapazes, eu não sei não. Eu tava entrando... Eu tava descendo na ladeira assim, né. Aí eu achei bonito assim. Eu digo, eu vou ligar a câmera. Porque essa área aqui é bonita pra fazer um takezinho. Aí liguei a câmera. Beleza. Descei na ladeira e tal. Depois uns dois minutos. Digo, agora eu vou desligar. Quando eu apertei pra desligar a câmera. Eu vi a placa aqui. De divisa de estado. Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Aí eu fui ligar a câmera. Já tava mais tempo. Porque ela demora um pouquinho pra ligar. Aí passou. Eu não sei nem se pegou. Foi a câmera 360. Essa aqui eu não liga não, né. Foi a câmera 360. Aí eu não sei nem se pegou. Que era a divisa de estado. E como é diferente a Polícia Federal. Não dá pra parar pra tirar foto aí. Não tem areia de parar. Aí eu passei direto. Voltei. Começamos a subida da serra. Vamos passar no lugar que é uma curva. Que é bem fechadinha. E tem um... Além de ser bem fechada. Ela é bem inclinada. Vocês vão ver aqui. Da outra vez eu tomei um susto. Quando eu cheguei na curva. Bem fechadinha e inclinada. Olha aí. É uma ladeira. Estamos subindo a estrada do sol. A outra vez que eu subi aqui. Subi na minha... Rosenita 125. Fecto. Pensa no sofrimento pra subir essa ladeira. Agora não. Agora eu posso colocar qualquer marcha aí. E arrastar que ela sobe. Só que eu não vou estar correndo que nem doido. Não tem namorado. Olha só. A Skybike. Tá ali. 60 reais em uma pessoa. 100 reais em duas pessoas. O balanço finista. Que eu já mostrei da outra vez. Mas eu vou lá mostrar novamente. Custa 30 reais. Vamos lá. Ele tá no solano, né? Acho que é só passar aqui. Amigão, vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Da grau. Vamos andar, vamos andar ali? Vai andar? Eu quero, mas tem que ter alguém da gente. Olha só. Pagar eu vou. Paga 100 que a gente vai pagar minha. Só e fude, cara. Eu tenho mais medo. Olha, vai começar. Eu tenho mais medo de pagar 100. E o barulhinho dela? Tem coragem. Tem coragem, Rosen? Tem, eu só não tenho dinheiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É corrida, hein? Valeu o frango, hein? Rola! Achei o espaço, hein? Aqui. Fazendo aventura. Achei que não ia achar, mas achei. Tá meio sujo, mas não sei se vai segurar não. Mas... Vê se tem alguém conhecido aqui. Nesse meio aqui. Não tem. Tem nenhum conhecido. Vamos ver desse lado aqui se tem algum conhecido. Achei. Não sei se ele veio aqui, mas eu achei, velho. Príncipe das entregas. Será que ele veio aqui? Vou até fazer uma história pra ele. Tô preocupado com o dia que vai ser ele pra lá. Acelera, acelera, João. Quero ver que o mundo tá acelera, acelera. Aí, ó. É o mesmo, Marcelo. Isso aí. Estão preparados? Olha aqui o bagulho doido. Vamos lá, Marcelo. Só uma escadinha aí. A altura. Vamos fazer entrega de bike. Ô, Marcelo, tua bike elétrica? Oi? Essa daqui. Vou deixar a mais fraquinha pra ele. Eu quero ele lá na ponta, lá. Tô bike elétrica? Pode chegar aqui. É, elétrica. Ô, pode ficar sem mão? Pode. Show. Metade do percurso pode acontecer da bike balançar um pouquinho. Pode acontecer, não quer dizer que vá. Certo? Se acontecer, o que eu peço pra vocês? Tentam não corrigir esse balanço. Que é, a bike ir pra um lado e tentar se jogar pro outro. Gostei do pneu. Quando fura, você leva óleo. Essa aí não fura. Vamos lá, então? Vamos lá. Deixa eu preparar minha câmera aqui pra gente fazer o... As fotos tu vai mandar já? Ou vai ficar segurando, Goldinho? Vai mandar as fotos rápidas ou vai demorar 3 dias? Não, tem uma. E cala, cala onde ele liga o motor? Tá pra lá. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Ai, meu Deus do céu. Marcelo, o senhor do céu do céu do céu. O senhor pode soltar a mão ainda? Ó, tua roda tá saindo do eixo, hein, Raul. Tua roda tá saindo, Raul. Tá balançando, hein, Raul. Mano, eu tô muito doce aqui, cara. Tá balançando, vai sair do eixo, Raul. Bora, meu filho. Mano, meu filho. Não para de pedalar não, meu filho. Mano, você fala que eu não viu. Ah, eu não sei, não. Você fala que eu não sabia, Marcelo. Vem, mano. Segura o teu pipi. Marcelo, Marcelo. Vambora. Nossa, nossa, Marcelo. Nossa, nossa, homem. Ô, 50 reais. Ô, 50 reais que vai fazer falta. Isso aí, rapaziada. Ô, 50 reais. Ô, 50 reais. Ô, 50 reais morrendo. Espera aí, Marcelo. A gente tá ganha esse canto aqui pra pedir o código. É, tá bravo. Ai, não, não. Eu não vou subir, não, hein, se tiver que subir, hein. Ah, não, é o padamento. Olha a ladeira. Ô, e o projeto vai descer. Eu acho que... Mano, você morrão, cara. Irmão, desce pra receber seu pedido. A gente não vai subir. Ai, fui. Ai, fui despertado. Ai, meu Deus. Tô cansado. Qual o código? Qual o código? Tá em perto. Ixi. Tem que descer da moto? Ele não sabe o código, que a gente não vai entregar. Pronto, descer da moto. Agora estamos preparados pra voltar. Mano, será que o Dinho tá tirando foto? Será que dá pra você andar junto com o Filipe, por favor? O cliente não tinha o código e vai voltar. Vai voltar. Aí eu vou ver. Cara, eu tô pesado. Aí eu ando amarrado. Ah, entendi. Vou lá. Pode ir, irmão. Tchau, tchau. E agora vamos partir. Tá gramado. A gente demorou bastante aqui. Acho que vai... Vamos chegar lá umas 5 horas. Vai as curvas. O ruim é que quando terminando a curva tem uma lombadinha assim, velho. Aí você bate nesse negócio, você perde o controle da moto. Tá esfriando. Tá esfriando. Acho que vai dar menos de 10 graus. Já tá frio, frio. Voltei. Agora a neblina aumentou. Pra completar, tem queimadas aqui também. Juntou a fumaça com a neblina. Tem lugar que não dá pra ver nada. Agora diminuiu. Mas o lado atrás tem um monte de neblina. Não dá pra ver nada. Tchau. 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 juntas, mas primeiro você entra por Canela para depois chegar em Gramado Então estamos passando aqui pela entrada de Canela E a roda gigante está pronta Da outra vez que eu vim, eu estava construindo essa roda gigante Agora já finalizaram Não é tão alta não, mas dá para ver as duas cidades Olha que legal Olha o passeio nesta roda gigante Planetário Museu da Moda Show Estamos indo para o centro de Gramado O Ralf está vendo Se consegue com alguém Uma casa para a gente ficar aqui Caso ele não consiga O mais correto é ir direto para Porto Alegre Porque Porto Alegre A hospedagem é mais barata E de uma certa forma A gente Já estaria lá mesmo São três diários Já estamos na cidade de Gramado E agora a gente vai na Rua Torna É conhecido como Rua Torna A gente vai tirar umas fotos lá O Dinho não quis vir O Dinho e a Grazi preferiram ficar lá Mas eu vou Se chegar em Gramado e não tirar uma foto Na igreja E na Rua Torna Não vem em Gramado Não vem em Gramado Só passou Pode falar que nem vem Só passou Em Gramado tem muitos pontos turísticos Só que tem que ter muito tempo para você rodar aqui E dinheiro E dinheiro Se você for rodar todos os pontos turísticos Você tem que ter pelo menos 4 a 5 dias Porque é muita Olha Tem o museu do avião Tem o museu do automóvel Tem O planetário Tem a parte lá da NASA Como é o nome daquele negócio? Planetário É o negócio lá da NASA Que eu esqueci o nome Tem o É a cidade que é feita em uma miniatura De esta manhã assim Muito mais estranho Cidade modelo? Não É mundo não sei o que Mundo encantado É uma marquetezinha É a cidade de Gramado inteira Só que dentro Maneiro Dentro da marquetezinha Não é deste tamanho Não é graninho Mas é dentro da marquetezinha Tem que ter que filmar as belezas das mulheres Aqui ó Ah É Vou filmar Vou mostrar para a feita assim Aqui também tem as belezas É só mulher bonita Rosiano Está filmando? Oi? Está filmando? Estou Falei para ele filmar As mulheres passam As mulheres passam Ficam tudo olhando para a bunda do Rosiano Deixa eu filmar para a bunda aqui Para ver como ele fala Não A bunda dele apertadinha Parece que estão chorando Não As mulheres passam tudo olhando para o botico dele É um Porsche, não é? É Só que é um Porsche Meio esticado Rua torta Oxi, não tem mais Você não disse que ia comprar o fundi? Quem? Você? Está maluco Para o pacarão Nada, é barato Gosta de fundir? Eu nem sei o que é isso Eu nem sei não Eu sei que vai fundir alguma coisa É Gosta de fundir Olha aí Rádio Rock Gosta de Rádio Rock? Gosto Comprei a jaqueta lá e para top Nunca entrei aí Ali vai ter o mesmo Finto Gramado Que agora está assim Com divisão de estados Se tu comprar em João Vila Vem escrito em João Vila Se tu comprar no Rio Vem escrito em João Vila Atrás É o que lá dentro? É só café? Café e loja de roupa Ah, lá de roupa Todas são assim Café e loja de roupa Cansou? Agora sim Está cansado que ele tem que voltar tudo Lá embaixo Entra naquele balotado de novo Que ninguém chamou a gente para entrar? Não 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 conheço Ele está perdido Ele está perdido Ele está perdido Ele está fazendo uma tragédia com o pé de Deus Ela está perdido Imagina eu Sai de correndo Agora eu entendi Ela não quer passear aqui Tá frio Tá frio Alô, iFood? É do iFood? Está ok Pronto Vou comprar um Fazendo entrega Vem morro Vem morro Aí a prefeitura Bonitinha Parou a gente Parou a gente Parou não Pediu contato Parou a gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo muda. Tudo muda. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí